Legal, Prieto. O Corinthians treinando neste momento aqui, apenas jogadores reservas. Cássio, o único titular que está fazendo esse trabalho com bola. Os demais estão na academia fazendo aquele tradicional trabalho de recuperação física. Como você bem disse, o Corinthians venceu ontem jogando no ABC o São Bernardo por 3 a 0. O Rodriguinho foi destaque dessa partida, dois gols, mas sentiu o músculo posterior da coxa direita. E, portanto, é dúvida. É dúvida não. Está fora. O Corinthians vai ser poupado pelo técnico Tite no jogo deste sábado contra o Ituano, também pelo Campeonato Paulista, na Arena Corinthians. A boa notícia para o corintiano e, acima de tudo, para o técnico Tite, é essa imagem que nós vamos mostrar agora. Olha, depois de 40 dias, o volante Elias está de volta num treinamento com bola. Completamente recuperado, né, de uma fissura na fíbula esquerda, que ele teve essa lesão no jogo contra o Aldax, lá no dia 4 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Ainda assim, ele jogou depois contra o Cobressal, no deserto do Atacama, pela Copa Bridgestão Libertadores. Ficou parado, teve que imobilizar a perna. Olha que golaço do Romero. A gente estava no Romero? Não estávamos no Romero. O Romero acaba de fazer um gol de cobertura no Cássio aqui. Um golaço do Romero. Voltamos a falar do Elias. A nossa imagem estava clara no Elias. Afinal de contas, ele é o grande personagem desse dia de hoje aqui no CT Joaquim Grava. Eu dizia que ele jogou ainda que contundido contra o Cobressal. Ele disse que estava bem para jogar, foi para o jogo. E hoje, conversando com o Elias, ele disse que não, não agravou mais a lesão dele. Que foi um diagnóstico difícil, porque ele teve uma infecção na região onde houve a lesão. E isso dificultou muito o diagnóstico. Portanto, Elias, voltando a treinar com bola, a previsão do Departamento Médico Corintiano é que ele volte somente no dia 6 de abril, no jogo contra o Santa Fé, lá na Colômbia, pela Copa Bridgestone-Libertadores da América. Mas Elias disse que pretende se esforçar para jogar o Clássico contra o Palmeiras, né? No domingo, antes desse jogo contra o Santa Fé, no dia 3 de abril. Pois é, o Elias que está treinando, como você disse, treinando normalmente com bola agora, né, Jackson Pinheiro? Agora, até ir para o jogo efetivamente, né? E participar de uma partida como o Clássico contra o Palmeiras, ou até pensar em seleção brasileira, tem o chamado e famoso ritmo de jogo, né, Jackson? Ritmo de jogo, período de transição, Departamento Médico para o campo. Ele está na fase final desse período, que é o período de transição. Treinando com bola, isso vai, após o treino, certamente o Departamento Médico, os médicos do Corinthians vão ver se ele sentiu a lesão ou não, mas está treinando com bola, isso vai, após o treino, certamente o Departamento Médico, os médicos do Corinthians vão ver se ele sentiu a lesão ou não, mas está treinando, se movimentando bastante aqui. O Elias tem, sim, esse período de readaptação, de ritmo de jogo. Mas o Elias disse que, contra o Palmeiras no dia 3, ele pretende entrar em campo, sim. Já conversou com o técnico Tite, disse para o Tite que está tudo bem, está com muita vontade de jogar, de voltar a jogar. Lembrando que essa lesão prejudicou muito o Elias, o sinistro de temporada do Elias. Ele vinha como titular na Seleção Brasileira, tem os dois próximos amistosos agora pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Elias ficou de fora da convocação técnico Dunga, claro, devido à lesão. E ele disse que tem que correr contra o tempo, porque quer sim seguir vestindo a amarelinha, quer sim seguir vestindo a camisa da Seleção Brasileira, jogando entre os titulares. A gente está acompanhando a movimentação do Elias aqui desde o começo do treino, a todo momento indo para cima, não colocou em nenhum momento a mão ali na região da pancada. Parece que esqueceu realmente e vai buscar esse ritmo de jogo para voltar o mais breve possível a vestir a camisa do Corinthians e elogiou muito o jovem Maicon. O Maicon que tem sido, em algumas partidas, o substituto do Elias. E o Elias vem dizendo muito bem, vem falando ótimas palavras sobre esse jogador, dizendo que é um garoto muito esforçado, muito habilidoso e que não é o novo Elias, porque ele é canhoto, porque senão seria, lembra muito, segundo o Elias, a movimentação do volante corintiano, lembra muito com o futebol dele.